Na comemoração dos 126 anos da Associação Filarmónica Mirandesa, reativou-se uma tradição antiga, a Festa da Santa Luzia com as Procesões das Fogueiras. É um dia de aniversário, comemorando os 126 anos da Associação Filarmónica Mirandesa, por isso que nos honra também estar presentes, apoiar a banda, por isso honrar também quem constituiu durante também todos estes anos, seguiu todo este projeto de formação, de educação, de colaboração entre as próprias direções, os pais, os próprios músicos. Há, digamos, toda aqui uma história muito, muito antiga que nos permite estar hoje aqui a comemorar estes 126 anos. Eu penso que é de felicitar todos os músicos, também a Associação, porque 126 anos é, para nós, por um lado, uma responsabilidade muito grande em nome da Câmara Municipal, também este apoio e a responsabilidade também de olhar para o passado e ver tudo aquilo que foi construído, chegando até hoje e também voltar também para este desafio que estamos a fazer à direcção, aos alunos, aos pais e também a todos, para que os próximos anos sejam anos de progresso, que mais gente se incorpore à música, à escola da música e que seja, digamos, uma escola viva e que permaneça no tempo e que a comunidade também reconheça, de facto, todo o valor, o mérito de quem está, de quem se dedica. E também, uma palavra muito especial ao mestre, ao Carlos Mendes, que tem feito aqui também um trabalho excelente ao nível da formação e ao nível também da dedicação a este projeto, que é um projeto muito, muito bom aqui para o nosso Conselho, e para os nossos jovens e que também tanto nos orgulha tê-la hoje no dia das comemorações e, com certeza, daremos apoio para o futuro. Hoje fizemos as comemorações dos 126 anos e revivemos uma tradição que era feita aqui em Miranda do Douro, que era a festa de Santa Luzia e fazer as fogueiras e a procissão até à Sé. Já há 60 anos que não se fazia esta tradição e nós, como associação mais antiga do Conselho, revivemos essa festividade da procissão, desde a Santa Luzia, a Capela Santa Luzia, até à Sé, com procissão e com as fogueiras. É uma associação que tem elementos com mais de 80 anos e elementos com 6, 7 e 7 anos. É importante para o Conselho a Banda Filarmónica Mirandesa e que a população, portanto, que admira pela sua antiguidade e para onde aprendem em música, que se mantém por aqui uma escola dinâmica de música. Temos agora aqui um novo espaço, que é um espaço onde é que tem qualidade para formarmos aqui a escola de música, ensaios e o espaço próprio que a Câmara nos cedeu, a Câmara Municipal nos cedeu para termos aqui o nosso espaço. Os 126 anos da Associação Filarmónica Mirandesa foram comemorados na Nova Sede, na Casa da Música Mirandesa.